Oi pessoal, tudo bem? Carol, o que nós vamos falar para os nossos alunos para eles gabaritarem a redação do Enem? Cinco passos, coisa rápida, ó! Contextualizar o tema, explicitar a tese, definir um tópico frasal para cada um dos parágrafos argumentativos, propor uma intervenção bem detalhada e... fecha arrasando com o texto-circuito. Ah! Gabaritei! 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 Primeiro eu leio e penso, depois escrevo tudo na tese, eu te convenço, não falta conteúdo de sim! Com sete linhas, contextualizo o estudo, o argumento é brabo, parece até o Google! Não é com a caneta azul, só vai com a caneta preta! Com menos de sete linhas pode crer que vai dar treta! Não é com a caneta azul, só vai com a caneta preta! Se não seguir o tema, pode crer que vai dar treta sim! Gabaritei! 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 Também sarré legal Saras, saramago Saras, sara, saramago Saras, sara, saramago Ai, assim eu me esculacho Eu digo sarras Saramago Ah, agabari Gabarite 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 Descomplique, pancadão, quebrando tudo no aulão relaxando. Vai ser irado demais, vamos aprender a relaxar na véspera do Enem com o maior aulão do mundo. Confere tudo no link da descrição, vai.